Eu gostaria de saber se o filho de Abraão, Ismael, que quase foi levado a sacrifício, é o mesmo Ismael que está junto a Jesus, em passagens que a literatura espírita nos traz. E se assim for, peço que me esclareça, se possível, a trajetória de Ismael. Ok. Primeiro, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Isabel Cristina. Lá de Fortaleza, que esteve junto com a gente no trabalho que foi feito lá, na atividade que a gente realizou. Ficou cuidando da minha mãe enquanto a gente fazia as atividades. Muito obrigado, Isabel. A gente não teve nem tempo de se despedir. Muito obrigado. Bom, primeiro é o seguinte. Sim, Abraão teve um filho que ele quase sacrifica no topo do monte. Mas não foi Ismael, foi Isaac. O filho que quase foi sacrificado foi Isaac. Ismael é outro, é o mais velho. Ismael é o filho de Abraão com a escrava, Agar. Sara não podia ter filhos, então pediu que Isaac engravidasse a escrava para que ela criasse o filho da escrava como se fosse seu. Assim foi feito. Nasce Ismael, mas 13 anos depois, Sara fica grávida. E aí, ela não quer que aquele menino mais velho faça sombra para o filho dela, que era mais novo, mas que deveria ser o primogênito. E ela, então, convence Abraão a mandar embora de casa, tanto o garoto, que tinha 13 anos à época, quanto a mãe dele, Agar. Então, os dois saem da casa. O texto bíblico não é muito rico em informações sobre isso. Diz que eles teriam saído. Agar, durante a viagem, desencarna. E Ismael sobrevive e ele vai embora. E ele teria, nessa visão mais mitológica, o pai dos árabes. Aí, assim, os árabes seriam descendentes dessa figura chamada Ismael. Ismael seria o pai de todos os braços dos árabes. Mas isso aí é um conceito mais metafórico do que verdadeiramente histórico, não é? O texto bíblico coloca isso, mas a gente não tem nenhuma comprovação histórica disso. Mas a gente tem essa história na Bíblia. E Ismael some do texto bíblico, ele não vai aparecer mais. Depois que acontece a partida dele, ele não aparece de maneira direta no texto. Alguns dizem que no sacrifício de Isaac, quando Abraão vai sacrificar Isaac, um dos moços dizem que seria Ismael. Mas não tem garantia disso, a gente não aparece no texto bíblico. E no Corão Sagrado vai aparecer depois, Abraão vai reencontrar com Ismael e eles vão construir a caaba. Aquela construção de tijolos coberto com pano preto, que a gente pensa que é uma pedra preta, mas não é uma pedra preta. É uma construção cerâmica, um cubo, onde fica no centro da mesquita de Meca, e as pessoas giram em torno da caaba, que é o local central. Os muçulmanos não oram virados para a Meca, eles oram virados para a caaba. Só que a caaba fica em Meca, então, mira naquela direção. A gente não tem grandes informações depois sobre a figura de Ismael. Agora, as informações mediúnicas que chegaram depois da edificação da FEB e da aproximação do anjo Ismael, assim chamado, dos trabalhos que a FEB desenvolvia, com aquela bandeira Deus Cristo e Caridade, que vai ser, ao mesmo tempo, o personagem central ali da obra Brasil Coração do Mundo, como sendo o Espírito benfeitor designado por Jesus para tomar conta do Brasil, essa entidade seria, segundo essas revelações mediúnicas, o filho de Abraão. Mas a gente só tem isso em revelações mediúnicas que foram obtidas da FEB. A gente não tem, assim, uma robustez imensa para comprovar isso mesmo. Mas as revelações mediúnicas levam nessa direção e é crença comum dentro do movimento espírita que esse Ismael, protetor do Brasil, personagem da obra Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, seja o filho de Abraão, que aparece lá no texto bíblico, com as tintas mitológicas que o texto bíblico possui, mas não é o que foi alto do monte para ser sacrificado. Esse foi outro filho, esse foi o segundo, foi Isaac, que quase foi sacrificado no topo do monte.